Oh, BigHead on the way Mais participantes da gangue mercenário E galera Como vocês viram no ultimo video a gente matou Um bichinho jovem lá A gente matou um Daqueles bichões jovens Beleza E hoje a gente tem que matar A gente tem que matar Um Haunt Nós temos que matar Um shikiri Jovem A gente matou na ultima No ultimo episódio a gente matou o shikiri jovem E agora A gente tem que Iniciar outra 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 missão Que é matar um Haunt Embermane jovem Beleza Então já puxei aqui a caçada Pra eu e o David já fazerem Oi Ainda bem que é jovem Ainda bem que é jovem Porque se fosse velho E o jovem ainda dá trabalho Fronteira protegida A gente vai partir pra ilha Galera se vocês estão gostando Da série desse jogo Não esquece Deixa o like Aí embaixo Pra fortalecer Beleza Por enquanto Os únicos que estão fazendo Sou eu David E o Maureka Não sei se o David Vai postar vídeo Desse jogo Mas o Maureka E eu estamos postando Você vai postar David? Vou Então Passa lá no canal do David O que ele também vai estar Fazendo aí Demorou? Agora esse aqui Ó Chegando de novo Naquela ilha do Capiroto Deixa eu pular aqui de novo Nós temos 30 minutos antes do foguete lá acabar deve pra ver os nossos combos já pega esses cogumelos aí pega aqui em cima tô acostumado a pular no espaço não é estranho acho que dá para eu tô vendo aqui quando você desvia do bichão você perde especial quando você pula também eu tô pulando aqui ó tá perdendo o bagulho amarelo é então isso é estamina se carrega normal e se não é especial não não é especial eu acho debaixo destante que é uma barra prato o meu combo é 22 bagulho tatam beleza tá vindo atrás em cadê tu tá eu tô eu tô vindo aqui e pegando aqueles poderzinho rápido para encontrar o bichão essa vez não é aquele esquilo voaduno eu espero é pra cá eu tô seguindo oi nossa tem muita coisa pra cá velho opa de um grito daqui não fui eu pra minha direita acho que é pra cá o bichão aqui da porra velho acho que eu tinha que fazer pra cá tamanho do bicho cadê tu cadê tu cadê tu tô te vendo tô te vendo vem aqui vem aqui só sequer reta aí mesmo a pressão ali embaixo cadê tá ali andando ali cadê tá vendo não não vem pra cá que tu vai ver ali 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 ó vai andar cê tá aqui não vai ficar de novo tá bom é que eu vou dar na jabiraca dele, eita eita ferra ele ataca ele atira ai merda mano ele vem muito rápido via olha, ele vai vim em cima de mim ó toma como é que a gente vai pegar esse bicho meia, homem já, tomou uma já essa é difícil o martelo é muito pesado vei mas esse passo nem é da integral toma é hora que ele cansa, é a hora que... Toma especial já, ó. Ai, carai! Já botei o pô abaixo. Merda. Moma no rabo. Cagaram. Epa, errou! Esse cara é muito rápido esse bicho. Tem que esperar ele ficar morrido. Tem que esperar ele ficar parado. Tem que esperar ele ficar parado. Toma. Mais um. Beleza. Agora foge. Ele vai vir igual um demônio. Ó lá, ó. 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 Toma. Toma. Me jogou aqui. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai! De novo, velho. Caraca, mano. Ó, merda, merda. Ai, puta merda. Ai, puta merda. Esse bicho é forte, mano. Ele veio de novo pra vir em cima de mim. Beleza. Aqui, pariu. Tá indo. Aí, carrega. E aí, carrega. E aí, carrega. Ele tá vindo pra me pegar. Nossa. Aí, tá. Não vai dar não. O cara não tá indo me levantar. Vai, vou me reviver ali na hora. Beleza. Beleza. Vai, vai. Continua, continua. Ai, merda. Vai, recarrega especial. Tô bravo nesse jogo, hein. Também tô, também tô. Cara, que isso, hein, mano. Tu viu? Double jump aqui. Não, pô. Você deu um bravo no cara, velho. Ai. Tomou bonito agora, hein. Calma. Merda, 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 merda. Tomou um tapão aí. Toma só. Isso é importante. Toma na bunda. Toma outra. Acho que ele vai vir. Agora ele vai vir. Acho que ele vai vir em cima de mim, ó. Aí, ó. Toma. Desviada. Desviada. Toma especial. Deu 500 de dano aí, bô. Opa. Eita, nois. Merda, errei um aqui. Ainda preciso aprender um pouco do meu especial. Ai. Ainda preciso aprender um pouco do meu especial. Acho que o meu especial ele dá um tiro. Eu tive fúria aqui, hein. Nossa. Me sentiu essa, hein. Você tomou fúria também? Não. Mas ele tá sentindo. Lógico, ó. Tive fúria aqui. Tá na cabeça, tá na cabeça. Uma. Nossa. Deu 700 aqui. Vai mais, vai mais. Fúria é muito bom, velho. Ó, mais um. Ah. Você tá com um carinho forte embaixo desse stamina aí? Ahn... Não. Não. Ó, ele tá vindo em cima de mim. Me ajuda aí, que eu tô com pouca vida. Tem vai que você tem que curar não. Tem que curar essa daqui. Ai, carai. Vai, 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 vai. Vem aqui. Toma, sentiu? Nossa, cortou o rabo dele, né? Cortou? Peraí, peraí. Olha aqui. Tá com a metade do rabo dele fora ali, olha aí. Calma. Ai, merda, 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 merda. Agora, agora se eu cair de novo... O que tem aí, pessoal? Ele tá vindo atrás de mim. Pum. Agora já era pra mim. Cai. Tem, tem, acho que tem. Demora muito? Ele tá vindo não. Olha aqui, tá furando agora. Vai, 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 vai. Me rila, 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 me rila. Merda. Caraca, vou morrer, Zeque. Caraca, vou morrer, Zeque. Rápido, me rila, me rila. Merda. Você tem que vir quando ele estiver parado, velho. Agora vai. Aí, boa. Beleza, deixa ele, deixa ele vim de novo, deixa ele vim de novo. Boa, viado. Morreu? Não, ainda não. Taque especial, taque especial. Morreu. Toma, seu bosta. Mais uma aí, ó. Nossa senhora, Rank B. Peguei Rank S. Peguei Rank S. GG Easy, David, GG Easy. Mais uma aí, galera. Você é louco, mano. A partida foi boa, foi da hora. Então, se você quer ver mais dessa série aqui no canal, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, não morreu? Ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.